Hora de dica feminíssima para quem ama a sua casa e está precisando de molduras. Que tal ir numa loja com mais de 30 anos de experiência? Essa loja é a Multi Artes, a Multi Artes que termina o momento das suas fotos, enquadrando-as, que coloca a moldura naquele seu quadro especial, que tem gravuras, tem telas, tem esculturas, enfim. É uma loja muito especial que trabalha com uma variedade enorme de molduras, afinal as molduras são o seu carro-chefe. Tem para aquela pessoa mais clássica, para mais contemporânea, para aquela mais rústica, enfim, para todos os estilos de decoração. A Multi Artes fica na Anitta Garibaldi, número 664, com estacionamento.